Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, públicos que nos assistem. Bom, gente, o plenário está vazio. Deve ser porque a TV não está no ar, né? Então, agora é só pelo YouTube. Mas quem tem o que apresentar não se importa se a televisão está no ar ou não. Né, vereador Anderson? Bom, gente, eu recebi um convite hoje, eu faço questão de ler. Bom, vereadora Ana Paula, agradeço por enxergar meu potencial e por me incentivar a não desistir. Suas palavras de encorajamento foram muito importantes. Muito obrigado, amiga. Gustavo Mello. Essas palavras de incentivo, elas começaram no ano de 2018. E esse convite vem de um servidor dessa casa. Puxa, para mim? É o convite de formatura do Gustavo. Ele vai ser dentista. E eu falei para ele que eu vou trabalhar muito para quando a nossa unidade de saúde estiver pronta, vou levar o Gustavo para trabalhar lá com a gente. porque isso aqui, ó, é de uma importância muito grande. Porque a gente vê que quando a pessoa, ela quer realmente, ela tem um desejo, ela quer alcançar aquilo, pode chover canivete, que ela não desiste. E um exemplo está aqui, que é o Gustavo. Gustavo, você pode ter certeza que eu estarei lá na sua missa. Gente, no último dia 16, eu completei 36 anos de Divinópolis, ou seja, do Quintino, né? Porque foi direto do Rio de Janeiro para o Quintino. E quando o Ricardo usa essa tribuna e fala da liderança comunitária, eu tenho muito orgulho, já falei isso, em dizer que eu estou vereadora e que eu sou liderança comunitária. A nossa luta começou em 1989. Eu mudei para o Quintino com 19 anos e aos 22 eu comecei. Então, eu estou com 55 anos, graças a Deus, bem vividos. E não me arrependo de nada do que eu fiz. Se fosse para começar tudo de novo, eu começaria. Quando o vereador Rodson usa aqui e fala sobre a irresponsabilidade do governo do Estado, não está errado não, sabe? Porque ontem estava muito quente. E de vez em quando, quem me acompanha nas redes sociais, vê que eu posto um boomerang da MG 050, coloca assim, no escritório. Ontem à noite estava muito quente, eu fui lá um pouquinho e eu estava olhando e lembrando o tanto que o governo do Estado, juntando o CEINFRA, juntando o CETOP, juntando o DR, juntando a prefeitura que tem que cobrar também, é irresponsável. Sabe por quê? Porque os postes que foram retirados da entrada do Quintino é da prefeitura municipal de Divinópolis. E mesmo a gente provando que a nascente das Gerais é a responsável pela recolocação dos postes, não acontece nada. Aí, toda vez que eu posto isso, tem um cidadão que me segue lá, vira e escreve assim, você virou engenheira também? Aí eu, não. Eu não tenho diploma de engenheiro, não. Eu moro lá. E a gente que mora é que sabe aonde que o carro aperta. Não é, Ricardo? A gente é que mora é que sabe aonde que dói. Nós vamos ter que entrar no Ministério Público, porque a última vez que o pessoal do CEINFRA esteve aqui, o compromisso foi que, em setembro, os postes seriam instalados. Começariam na ponte do Cafanhoto e iriam até depois de Marçal. Deve ser setembro do ano que vem. Não pode. É no eleitoral. Então, quer dizer, nós vamos continuar no escuro. E já está enchendo o saco essa história. E se precisar fechar a MG, a Zé-5, não é fecha de novo. Já fechou? Três vezes, mais uma. É, ó. Tem igual falar aqui. Eu não tenho medo. Eu estou no meu direito. Ney, agora a palavra para você. Eu acredito muito em anjos, sabe? Eu acho que o anjo da guarda da gente é que se dá com o anjo da guarda do outro. Então, assim, você pode ter certeza. Não é mais um aqui falando que a nossa amizade vai ser para sempre, não. É porque o meu anjo da guarda, ele deu certo com o seu anjo da guarda. E que São Miguel Arcanjo te proteja, te dê muita sabedoria. Porque a gente está aqui, não é fácil. Lá fora não é fácil. Mas, nós, quando eu falo nós, eu e você, que somos da periferia, que você é nascido no Marilena, e eu ido para o Quintino com 19 anos, a gente já passou um pedaço irmão. E a gente lutou muito para poder melhorar. Então, a gente sabe exatamente o que é isso. Que Deus te abençoe. Tá? O abraço é a gente estar lá atrás. Viu? Bom, gente. Agora, a notícia é para a cidade inteira. Eu falo da emenda impositiva colocada com responsabilidade. As obras lá da sala de espera da UPA começaram no dia 10 de agosto. E na próxima sexta-feira, dia 22, às 9 horas da manhã, nós estaremos lá entregando a sala para Divinópolis. Por quê? É porque lá que as pessoas têm que ir. Eu queria tanto que as pessoas não precisassem ir lá. Mas elas têm que ir. E ficar debaixo daquela lona antiga que estava. Porque a que está agora é nova. Falando na outra. Era inadmissível as pessoas ficarem ali. Mas aí, eu acredito que alguém deve lá em casa estar pensando assim. Mas e lá dentro? Gente, a porta de entrada é a sala de espera. Tem que ter dignidade desde a hora que entra. Lá dentro da UPA também vai passar por reformas. A pediatria vai ser aumentada. Hoje, tem médicos sim. Demora? Demora. Falta vaga em outro lugar? Falta. Mas é uma coisa de cada vez. E a minha parte, eu fiz. Peguei 200 mil, que o dinheiro não é meu. O dinheiro é do povo. Ou seja, o nosso dinheiro que vai de imposto ali tem que voltar em melhorias para a cidade. Então, sexta-feira, às 9 horas da manhã, a gente vai estar lá na UPA, pai do Roberto, entregando a sala de espera para a população de Divinópolis. E eu queria pedir um favor a vocês. Cuidem da sala de espera. Sabe por quê? Porque o dinheiro é de vocês. O dinheiro não é da vereadora Ana Paula. É de vocês. O dinheiro é nosso, que está voltando. Então, eu espero todo mundo lá. E, senhores vereadores, aqueles que tiverem o horário vago nesse horário, eu também gostaria que estivessem lá. No último domingo, o projeto Natal dos Amigos completou 17 anos. Ou seja, no dia 17 de dezembro, completou-se 17 anos. Hoje, eu estou como embaixadora do projeto Natal dos Amigos. São outras pessoas que tomam conta. Eu gostaria que, de coração, agradecer a cada pessoa que foi, que veio de longe, que a gente sabe que veio de longe, de outros bairros. Esse é o diferencial. A gente promove uma festa de 17 anos no Quintino, onde recebe pessoas de outros bairros e de cidades vizinhas. Estava muito quente. Estava mesmo. Mas a Copasa compareceu e as pessoas não deixam de ir embora. E eu fico muito agradecida por tudo isso. Porque o projeto Natal dos Amigos, ele é um projeto de vida. Promover a socialização entre as pessoas é a nossa meta. Fazer com que as pessoas se encontrem, se abracem, coloquem o papo em dia, falem do outro. Não tem problema, não. É a hora das pessoas estarem juntas. É isso que o nosso projeto quer trazer para a cidade. E agradecer aquelas pessoas que, de uma forma ou outra, puderam nos ajudar e contribuíram, de qualquer forma que seja. E nas nossas redes sociais, a gente vai fazer o agradecimento e divulgar todas as pessoas que nos ajudaram. E eu fico muito feliz porque quem acompanha nossas redes sociais há bastante tempo, e quem está vendo as fotos do último domingo, viu que as nossas meninas, que são as meninas que usam o nosso avental, elas estavam com uma bola dourada. Geralmente vermelha, dessa vez foi dourada. Então, as crianças, todas elas recebem presentes. Mas e os adultos? Então, aquela bola maior é uma forma da gente presentear um adulto. E esse presente, quando ele é recebido, que é de forma espontânea, que elas saem no meio do povo e distribuem a bola para quem elas querem, faz com que o coração e a alma dessas pessoas floresçam sentimentos. É muito bom, é tudo muito emocionante. E eu gostaria também, aqui de público, de agradecer a minha equipe, meu gabinete, aliás, o meu não, o nosso gabinete, porque todos trabalharam muito, gente. Estava muito quente, mas todos, todos trabalharam muito para que desse tudo certo. E hoje também é aniversário do Marco Antônio, que é o meu sobrinho do coração, e da Tatiane Meirelles, que é moradora do Quintino. Gostaria de falar também que o Casanova está recebendo iluminação de LED, e que a pintura estratigráfica está indo do Campina Verde, do Casanova, para chegar no Quintino, Campina Verde, Casanova, Quintino, e que a gente está trabalhando, viu, população, para que o 04, que vem lá do Padre Eustaque, possa subir lá no Nido da Barros, porque a população está prejudicada em relação ao transporte coletivo. E depois a gente fala mais. Boa tarde. Obrigado.